Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Pessoal, hoje vamos falar sobre carros que você compra, tanto em loja como particular. E vamos conversar hoje sobre algum assunto importante, garantia do carro, certo? Importante isso, você ouvir isso, não sai do canal antes de você assistir esse vídeo todo. Vai te ajudar muito, muito e vai te livrar até você que tem um carro que de repente dá algum defeito e deixa na oficina. Eu vou te dar uma dica aqui bacana, essa dica é para vocês entenderem como funciona. Às vezes o mecânico picareta e também o cliente picareta, tem os dois, tem o cliente picareta e tem o mecânico picareta. Não faça isso, vamos assistir esse vídeo todo? Mais 5, 10 minutinhos aqui rapidinho, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu quero falar para vocês o seguinte, você compra um carro de uma loja ou de um particular e você venha ter um esquente no motor. Exemplo, você deu a luz no painel dizendo que deu esquente, está sendo a luz de temperatura, né? Aí você vai para o carro, vamos lá, você para o carro. Aí você dá um tempo para esfriar, não é assim? Pronto. Aí você vem uma aguazinha, espera baixar ali, baixar a temperatura e tal, tira ali a tampinha do reservatório, vê com calma, né? Para não se queimar e aí completa com água, né? Pronto. Esse é um dos pontos. Aí, pessoal, é o seguinte, você volta a andar de novo no carro e pá, 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 beleza, o carro voltou a andar. Aí de repente, botar aqui esse carro, de repente você coloca água de novo e ele volta a esquentar logo em seguida. Talvez tenha um mangote muito grande aí vazando, ou de repente o ventilador parou de funcionar, ou a própria bomba d'água lá deu algum defeito normal. Então, o que acontece com o carro? Ele não vai ter circulação e aí você tem de novo um autoaquecimento, né? Beleza, você pega o carro, chama o reboque e manda para a oficina, né? O que que vai acontecer? Para você ter a certeza que esse carro passou água, certo? O cabeçote está misturando água ali, o que que você tem que fazer? Puxa a vareta e na vareta você vai ver na ponta o café com leite. Não vai sair o óleo, vai sair alguma pasta branca na ponta da vareta. Você limpa ali a vareta de novo, faz esse teste umas duas, três vezes e você vai ver exatamente ali a ponta da vareta melada ali, a borrada, borra, café com leite, na verdade a cor, né? Puxa a tampinha em cima ali do motor, você vai olhar que realmente vai estar lá café com leite, né? Então, o que aconteceu aí? Deu um problema no cabeçote. Beleza. Então, eu comprei de uma loja, eu comprei de um particular, é, o que que eu faço? Você não pode nem sequer abrir o motor, não pode. Liga, vou comprar para o vendedor, olha, eu comprei teu carro, tem menos de três meses e tal, eu quero que você resolva o problema. Então, o certo é você levar o carro para essa pessoa, no caso ela rebocar o carro, levar na oficina dela. Quem conserta o motor é quem te vendeu o carro, não é você. Só se ela autorizar você, beleza? Ótimo. Então, aí o que acontece? Muitas das vezes você, muitas, muitas e muitas pessoas nem sequer puxa a vareta. Porque as vezes não quer dizer que o carro acendeu a luz da temperatura, não quer dizer que o motor passou água, não quer dizer. Mas aí vem um mecânico e diz para você, ó, tem que fazer o cabeçote. Aquela temperatura que você viu ali, passou água para o óleo e tem que fazer o cabeçote. E você acredita nele porque você não sabe como olhar se passou ou não passou. Mas agora eu estou explicando. Fica uma borra na ponta da vareta e fica na cor marrom, não na cor do óleo, que é o óleo explosivo preto ali meio clarinho. Não é essa cor. Mas eu quero falar de outra situação. De você deixar o carro na oficina, bota que o carro seja seu mesmo, você já comprou esse carro há muito tempo. E o cara te liga e diz, olha, você tem que fazer a parte de baixo. Olha aí. Mas, cara, o problema não foi na parte de cima? Sim, mas você tem que fazer a parte de baixo. Vou fazer um vídeo explicando sobre esse assunto também de motor que faz a parte de cima e às vezes não faz a parte de baixo e dá problema. Mas eu vou dizer o porquê. Tem um motivo aí e tem algumas histórias, algumas informações, na realidade, que vai te ajudar a entender porquê você tem que fazer a parte de baixo também. Tá bom? Vamos lá. Mas tem situações que não precisa fazer a parte de baixo. O ano do carro, a conservação do carro, tem uma série de coisas. Mas tem um outro ponto. Tem um outro ponto ruim aí. Se a pessoa andou no carro, até acabar a água, acabou a água, avisou a ele e o cara continua andando no carro sem água. Aí ele deu um super esquente no motor. Aí você vai ter problema aí talvez avarranhar a camisa, parte de baixo, biela. E aí realmente o que o mecânico está falando, ele está certo. Tem que fazer a parte de baixo e a parte de cima. Mas tem muito caso que não tem que fazer a parte de baixo. É somente a parte de cima. Porque só foi um esquente leve, bem leve mesmo e não afetou a parte de baixo. Aí vem os aproveitadores e faz isso. Por que eu quero contar isso para vocês? Hoje de manhã, ligou para mim um inscrito do canal. Ele comprou um Honda Civic. O carro tem 130 mil quilômetros rodados. Acho pouco para um carro que roda 500 mil, 600 mil. Para fazer o motor, né? Aí ele estava na região dele lá, acho que é do sul. E o carro acendeu a luz. Quando acendeu ele parou logo. Não andou no carro. Aí tentou de novo, fez o que tinha que fazer. O carro continuava lá, acendendo a luz da água, desculpa, da temperatura. E ele falou, não vou andar no carro não. Ele rebocou o carro. Aí eu falei, você andou muito? Não. Assim que acionou eu já parei o carro. Não andei. Não deu tempo de eu esquentar, fazer nada de errado não. Só fiz isso. Parei o carro logo no acostamento. Chamei o reboque. Aí o que acontece, gente? Ele fala comigo, Edson, o cara passou um orçamento para mim. 5 mil reais para começar. Aí por que 5 mil? Cabeçote 5 mil? Não, porque tem que fazer a parte de baixo. Eu falei, cara, complicado. Aí ele quer agora saber se ele pode cobrar o ex-dono. Porque ele começou com o ex-dono, vem que dá para ele 1.500 reais. Eu falei, cara, o ex-dono está calculando aí o cabeçote. Entendeu? Porque passou água para o óleo, misturou água aí, né? Deu esquente, na realidade. E ele está calculando o cabeçote. Entre 1.500 e 2.000 reais é o que ele vai precisar gastar. Mas se o mecânico falou que agora vai gastar acima de 5 mil, eu acho que não é para mexer no motor. É para você mandar para o mecânico do cara que você comprou. Entendeu? O que é o seguinte. Um carro com 130 mil reais pode fazer parte de baixo para um Honda com 2.0? Sim. Quando é muito mal cuidado. Mas tem caso que não. Só para de cima. Aí é onde entra exatamente um conhecimento. conversar com outras pessoas. Cara, é uma situação complicada. Aí outro ponto é confiança e acabou. É igual você levar o celular para um técnico que mexe com o celular que você não sabe nem para que lado vai. O cara diz, ó. Tem que trocar isso, isso e isso. Você vai ter que trocar. Você não é técnico de celular ou quem mexe com nada de computadores. Notebook, computador em geral. É a placa. Você quer dizer o que? Que não é? Você não conhece placa. Não sabe nem para que lado vai. O motor é a mesma coisa. O cara está ali mexendo no motor. Ele sabe realmente. As camisas estão arranhadas. Ele começa a examinar. E vê que realmente o motor tem que ser feito. Mas tem casos, gente, que não precisa. Não precisa fazer motor. A parte de baixo, não. E ele veio perguntar para mim. Falei, cara, nesse caso aí, como está na garantia ainda, que você tem que procurar o ex-dono, eu acho que você tem que levar, chama o ex-dono e dá o carro para ele. Está aqui, leva, conserta e me entrega. Porque é uma situação meio complicada. Eu acho, na minha opinião, que não. Só se ele estiver mentindo para mim, deu um super esquente no motor, aí tem que fazer a parte de baixo também. Eu quero falar outro ponto aqui para vocês de um cliente que eu vendi um carro aqui em Fortaleza. Eu vendi um Fiesta para esse cliente. Ele chegou em Fortaleza há pouco tempo. Ele não é daqui, ele é de fora. De outro estado. Bastante longe mesmo daqui das regiões. Não é aqui da Bahia, né? É bem longe mesmo. O cara mora. Morava, né? Está em Fortaleza. E aí ele comprou comigo um Fiesta. E aí com mais ou menos uns dois meses, ele estava numa CE. Esse carro simplesmente acionou a luz da temperatura. Aí dele parar o carro, o que ele fez? Ele andou mais um quilômetro sem água. Aí com mais ou menos uns 300 quilômetros, 400 quilômetros, o carro deu um estouro. Acho que a câmara d'água, é bomba d'água, estourou. E aí, dele parar o carro, ele continuou andando. Entendeu? Ele queria chegar numa região, sentir seguro. Dele abandonar o carro e ir embora, não, ele simplesmente andou. O que aconteceu com o carro, pessoal? Ele deu um super esquente, e não foi só o cabeçote, foi a parte de baixo. Aí que é onde eu falo, que o mecânico está certo. Que na hora que ele vai examinar, ele sabe se precisa ou não precisa. Mas o meu cliente, ele deu um super esquente no carro. O carro tinha 70 mil quilômetros rodados. Aí eu não sabia, porque quando você rebola o carro, você não sabe. Aí eu olhei lá o que tinha feito, chegou a machucar até o capu, que na hora que a câmara, ou foi a bomba que estourou, deu um estouro e aí bateu no capu. Aí trocamos essa parte aqui, fizemos um par de cabeçote, está na garantia, beleza. Quando damos na chave, começou a bater biela. Começou a bater biela o carro. E aí o meu mecânico me chamou, eu chamei ele e falei, olha, é o seguinte, como é que foi? Ele acabou falando a verdade. Não, eu andei um quilômetro e tal. E assim, assim, assim a história. Falei, olha, cara, aqui é um mau uso. Mau uso não tem garantia. É igual você pega celular e jogar dentro de uma piscina, num balde de água e depois levar para o conserto. E chegar quando eu abrigo e tem água dentro, e diz, olha, é mau uso. Entendeu, pessoal? Mau uso não tem garantia. Então foi o caso desse cliente meu. Então ele deu um super esquente no carro. Para chegar àquele ponto, foi um super esquente. Então esse cliente que falou comigo no Honda, não sei se ele deu um super esquente ou não, mas ele me contou a história que não. O meu cliente deu um super esquente. Falei, olha, cara, vamos conversar. O cabeçote eu vou fazer, porque eu sou obrigado a fazer, porque é uma situação complicada, porque até isso aqui não era para nem eu fazer. Era para você ter parado e chamado o reboque. Mas você andou com o carro, tudo bem. Não vou questionar o cabeçote, não vou. Mas a parte de baixo aqui, você chama o mau uso. Você deu um problema. Ele criou um problema no carro. Criou esse problema no carro. E aqui você não tem garantia. Foi complicado e tal. Envolveu algumas pessoas, mas no final ele entendeu que ele estava errado. Que ele não era para ter andado tanto assim com o carro, sem água nenhuma no carro. Nenhuma. E deu esse problema. Então, é o que eu vou falar para você atrás. Então, é bom conhecer um pouco mais de motor. Leia mais sobre isso. Entra na internet. Busca mais algumas informações que ajudam você em algumas coisas. Edson, o carro só deu um esquentezinho. Esquentou não. O carro acendeu a luz do óleo e eu parei. Eu tenho que fazer a parte de cima e a parte de baixo? Pois é. Tem outra situação que eu quero falar depois. que exatamente a quilometragem do carro conta muito. Às vezes a parte de baixo. Se faz a parte de cima, pede compressão. Eu tenho compressão demais. E a parte de baixo, não tem. E aí, quando você monta o motor, e aí? Então, assim, é um assunto que eu quero falar depois sobre isso aí. E falar também sobre assuntos ligados a esse ponto, para você entender um pouco mais. O motor tem muita informação. Então, a dica do buscador está aí para vocês. Ser honesto se, de repente, você comprou um carro dentro de três meses e você fez isso, gente, seja honesto. É muito importante ser honesto. Esse meu cliente, eu acreditei nele. Que, realmente, ele está certo. Um mecânico que, talvez, esteja querendo aproveitar e fazer o motor parte de baixo e parte de cima. Mas pode ser que não. Que ele, realmente, o motor precisa ser feito alguma coisa ali. Realmente. E ele falou, olha, posso fazer a parte de cima, mas eu não garanto você que amanhã esse motor venha dar problema. Venha perder compressão na parte de baixo e começar a fumaçar. Entendeu? Aí ele deu logo o aviso para o cara. Mas aí vem uma interrogação. Em que sentido, pessoal? Talvez o mecânico já saiba que talvez aquele carro não tenha 130 mil km rodados. Já está bem acima. Entendeu? O mecânico já percebe que aquele carro está surradinho. Não é bem o que o cliente comprou. E aí vem a surpresa. O cara não é besta. Ele prepara lá o cliente. Olha, vou fazer aqui o motor. Mas se amanhã perder compressão e o carro começar a ter problema no motor, eu não te dou a garantia. Porque ele talvez saiba de alguma coisa que o cliente não sabe. Então essa é a dica, tá? Cuidado com o que você compra no mercado. Você pode estar comprando gato por lebre. Cada carro que eu vou ver aí que é uma porcaria. E felizmente os outros compram, né? Outros compram. Porque com uma semana, duas semanas, o carro soma de um anúncio. Alguém comprou. E alguém comprou esse carro ruim. Batido, virado. Quilometragem que rodou 500 mil que está só em 70. E você pode ser um desses compradores aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Lembrando que meu trabalho em Fortaleza é um buscador de carros. Procuro carro para cliente e mando para o Brasil inteiro. Vamos ter mais vídeo aí massa para vocês. Show. Até o próximo vídeo.